Mas pode ficar caro, principalmente se você é um estudante do ensino médio. E é por isso que vamos te mostrar como recriar esses estilos de uma forma sustentável e barata. Dica número 1. Brechós. Brechós são lugares incríveis para se achar roupas mais baratas do que na loja normal. Além do mais, é melhor para o meio ambiente quando reusamos a moda. Dica 2. Reaproveitar. Ao invés de jogar suas roupas antigas no lixo, tente reaproveitar o tecido para consertar buracos ou até mesmo fazer novas peças de roupa. Essa roupa aqui foi feita com minhas meias velhas e cachecóis. Dica número 3. Trocas. Antes de abrir a sua carteira, veja se não pode ir nas compras nos guarda-roupas dos seus amigos. É como sobras que você pode usar. Mas antes de fazer qualquer coisa, tente achar inspirações para o estilo que está procurando online, por aí ou até mesmo no armário de fantasias da sua escola. Tipo isso. Vamos ver o que temos aqui, meninas. Que tal isso aqui para você, Brooklyn? Amei. E esse aqui ficaria perfeito na Robin. Eu acho que isso aqui vai completar meu estilo. Podemos combinar. Aqui, segura isso. E aí? O que você acha? Está perfeito! Melhor semana da moda de todas! Eu sei, gato. Ano que vem, vamos conseguir ingressos para a primeira fileira numa semana da moda real. Apesar de que essa vai ser difícil de superar. Obrigada por assistirem. Vejo vocês depois. E mais uma coisinha. Não se esqueçam. Vocês são amados. Tchau da Barbie.